Agora eu vou aprofundar aqui em cada um dos três passos da inteligência financeira. Você talvez já ganhou muito dinheiro ou ganha muito dinheiro e não sabe administrar. E sempre está com falta. Nunca consegue fazer as coisas, realizar as coisas. Muitas vezes para Deus, por isso que eu falo da importância de você saber cuidar dos recursos, do dinheiro que Deus coloca na tua mão. Então nós vamos falar aqui, nós vamos agora arrumar a casa, orçamento pessoal. Arrume a casa, orçamento pessoal. Você precisa caber dentro de um orçamento, daquilo que você ganha. Não falo ainda para, claro, as pessoas que estão desempregadas, mas sabe que o ser humano, ele tem um senso de sobrevivência. Que se você tiver 10 mil, você vive com 10 mil. Se você tiver mil, você vai viver com mil. Então nós precisamos nos equilibrar, porque não adianta você procurar um emprego que pague mais se não mudar a tua mente. Não tem nada a ver, você tem que mudar a tua mente para poder ganhar mais e não mudar o teu padrão de vida. Tanto é que o Warren Buffett, um exemplo de um homem que nem cristão é, ele tem uma vida simples. Você vai pegar, né? Hoje, ah, parece que é, vamos falar assim, é sobrenatural ser simples, né? Você mostra lá, não é, eu outro dia vi no Instagram, não é ser rico, é parecer, né? A pessoa quer parecer e tal. E as pessoas que tem, elas não parecem que tem. Ou seja, simplicidade é a essência de Cristo. Eu não, eu estou falando de homens aqui da atualidade, mas a nossa referência é Cristo. Como ele vivia, como ele lidava com o dinheiro. O que ele fazia com o dinheiro. E na palavra fala, que a concorrência, vamos falar assim, vamos trazer para a minha linguagem, a concorrência é o dinheiro, né? A concorrência de Deus, de adoração é o dinheiro. As pessoas não podem vir na igreja porque elas estão correndo atrás de dinheiro. Só que é o seguinte, se lá for a Vodá, lá vai ter uma igreja porque você está lá. No teu trabalho. Então você pode trabalhar. Não tem nenhum problema em trabalhar. Só que lá tem que ser adoração a Deus. Lá as pessoas precisam te conhecer por ser alguém que adora a Deus. E que tudo dá certo. Então, vamos arrumar a casa. A gente falou de inteligência financeira. A gente falou da inteligência espiritual, emocional, vou falar da financeira. Que é a parte, claro, que eu mais domino até. Que eu utilizo no dia a dia, que é parte do meu trabalho. Que é orçamento pessoal, investimentos, porque você não pode comer a semente. Entendeu? E muitas pessoas, elas comem a semente. Existe o tempo do maná. Existe. O tempo da provisão de Deus. Mas, depois, Deus sempre nos leva para a terra da promessa. E muitas pessoas na terra da promessa, da abundância, estão passando fome. Porque não sabem cuidar e administrar. Comem a semente. A terra é boa, tudo. Mas não vai. Então você tem que aprender a investir. E você depois... Nós primeiro vamos organizar. Daí você vai começar a entender e se multiplicar. E aí você vai aprender o quê? A cuidar desse patrimônio. Porque imagina, você com uma inteligência agora, financeira. Inteligência. Uma palavra do latim. Fim falando de inteligência porque, nossa, está em voga. Mas é porque é a capacidade de você escolher entre duas coisas. Você pode escolher aquilo que é bênção e aquilo que não é bênção para você. E aí por isso que eu considero, e estudando, como eu falei, o povo judeu, estudando, homens de sucesso, pessoas do meu dia a dia, né? Que tem muito recurso financeiro, eles têm esse tripé. Muito bem, equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual. E sabem, conhecem da vida financeira. O judeu sabe empreender. Vamos falar, trazer para isso? Ele sabe cuidar do dinheiro, sabe multiplicar o recurso. Eu não estou falando nem generalizando. Também sei que não é todo que é rico, não é todo que é bom. Só que isso acontece em todas as classes. Para um povo, que é tão pequeno, eu falo assim, né? Eles causam tanto impacto. Existe uma mentalidade diferente, que é essa a diferença.